A Anil é uma empresa japonesa que está no Brasil há mais de 45 anos. Conta com duas unidades Fabrice, uma em São Paulo e outra em Mato Grosso do Sul. A Anil foi fundada por Yokio Hashimoto na década de 1970, que preocupado pelas condições alimentares e ambientais e suas consequências sobre as gerações futuras, decidiu criar um movimento de saúde e alimentação equilibrada. Mais do que uma empresa de suplementos nutricionais, a Anil tem como objetivo promover e divulgar saúde. Em São Paulo, concentramos nossas pesquisas na área de saúde e suplementação e toda a atividade na fabricação e distribuição da linha de produtos. São diversos produtos para contribuir com a saúde do intestino, imunidade, saúde da mulher, saúde óssea, cardiovascular, memória, visão, pele, saúde articular, disposição e muitos outros. No município de Corguim, em Mato Grosso do Sul, está localizada a nossa propriedade agroindustrial. Afastado dos grandes centros urbanos e com a natureza rica em biodiversidade, atuamos com a água mineral, que é distribuída no centro-oeste do Brasil e também exportada para o Japão. É aqui que produzimos a flora-anil, nosso principal produto, um alimento que reúne dezenas de vegetais e cereais e que passa por um longo processo de fermentação natural. Historicamente, os alimentos fermentados são usados há milhares de anos e trazem diversos benefícios à saúde e fortalecem a raiz do nosso corpo. A flora-anil foi elaborada há mais de 20 anos em base na macrobiótica, sob orientação do professor Mitchell Cush, que selecionou as dezenas de frutas, legumes, verduras e cereais em equilíbrio com o yin e yang. Saiba mais sobre nossa empresa e produtos em nossos canais ou fale com um de nossos representantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.